Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje trago-vos aqui um módulo da EMAX, como está aqui, chama-se o AERIS-LINK, também eu mandei vir um receptor AERIS-LINK, AERIS-SCNAS.MAP-O-NARIS, este receptor é, como podem ver aqui pela unha, é microscópico, portanto é muito pequenino, a antena são as antenas normais da ExpressLRS, este é um conjunto de 2.4 GHz, como poderão aqui ver, e o módulo também é 2.4, como poderá estar escrito aqui nesta etiqueta. Vamos só passar aqui então para abrir, isto foi uma compra feita no site da Banggood, de cerca de 55€, não foi? Isso. Está aí 55€, então vou só abrir a caixinha e mostrar o que é que vem cá dentro, porque isto também não é meu, é do Sr. João Alfredo Correia Bastos de Almeida, e a caixinha é isto, portanto, esponja com fartura, o módulo 2.4 com o joystick para fazer as configurações necessárias para os nossos modelos, temos aqui uma peliculazinha que tapa o ecrã onde nós vamos ter os settings que vamos programar no rádio, aqui uma tampinha para o encaixe da antena, se nós tirarmos a antena e quisermos meter uma tampa, e temos aqui a antena também que vem incorporada neste conjunto. Portanto, o conjunto de versão 2.4, que também está aqui no módulo esta situação, e pronto, uma compra que foi realizada no site da Banggood, aqui com o João Alfredo, Arturo Bastos de Almeida, e pronto, é isto, uma compra feita por cerca de 55€, sensivelmente, demorou cerca de 7 dias, desde o dia 20 até hoje são 7 dias, chegou no prazo de uma semana, o que é estupendo, uma encomenda feita no site da Banggood, diz chegar ao fim de 7 dias, é muito fixe. E depois, eles aqui têm estas 3 opções, mas, sinceramente, eu não vi esta opção no site da Banggood, aqui diz sem receptor, aqui diz o módulo com antena, agora, para a desantena é outro tipo de antena, e aqui, receptor, e mais antena. Portanto, são aqui algumas opções disponíveis eventualmente no futuro, na site da Banggood ainda não existia essas opções, portanto, foi compra do módulo, com o receptor à parte, e com a antena, que é muito conhecida do Express LRS. E pronto, é isto que eu vos queria mostrar aqui, um open box deste módulo, muito fixe, com a questão do ecrã também, acho que é uma mais-valia para estarmos no campo e sabermos quais são as configurações e os settings, etc, etc, etc. Muito obrigado à malta que boa nisto e que tente ver os vídeos. Um abraço a todos e bons voos.